Lindo! Eita! Chocolate! Estamos chegando na Páscoa! É isso, Augusta Nani? Seja bem-vinda! Tudo bom? Gente, eu não posso deixar de fazer coisas de Páscoa, tá? Tem gente que fala assim, mas você tinha começado só a linha dos saudáveis. Mas presta atenção, é saudável a gente celebrar. Celebrar a Páscoa, então, muito, né? Porque é o maior presente de Deus pra humanidade, que é a ressurreição de Cristo. E eu sempre tenho que pensar nas famílias que se sustentam com as delícias que fazem. Então, se você é uma delas, presta atenção que tem receita nova. Se você ainda não vende chocolate, ovos e nessa Páscoa quer ganhar um dinheiro extra, aproveite que também é pra você, viu? Augusta Nani vai nos ensinar a fazer uma barra de chocolate. Uma coisa mais linda. Recheada de pistache. Ela vai ensinar com pistache. Aí você fala, mas eu quero fazer com outros nuts, com vários, o que você quiser. O importante é pegar o jeitão e arrasar. Bora começar? É que o pistache tá em alta agora, né? Tá na moda. Tá, tá na moda. Agora é sorvete tudo de pistache. Eu amo pistache. Vamos iniciar com o brigadeiro, tá, Cláudia? Tá, jóia. Tá, aqui eu vou colocar o leite condensado, que eu posso tanto fazer no micro-ondas que eu já fiz aqui no programa, como a gente pode fazer na panela, tá? Perfeito. Aqui eu coloquei uma lata de leite condensado. Nós vamos colocar uma manteiga. E aqui eu tô com o creme de leite já com a farinha de trigo. Que eu coloco, que eu dou uma diluída nela na farinha, tá? E ó, pra fazer essa barra, você vai precisar de uma forma como essa aqui, tá? Então, enquanto você mistura isso, eu vou falar aqui, gente, que dá pra você fazer certinho, porque vai precisar fazer uma casca pra poder rechear. Aí tem gente que fala assim, ai, mas na minha cidade não tem nada. Aí sabe qual a dica que eu dou? O bem tem uma mercearia, qual é a dica? Sabe qual a dica que eu dou? Sabe aquelas formas de bolo inglês? Sim. Coloca um filme, aquele seu filme, e faz chocolate ali. Ou em qualquer uma de plástico, de silicone, coloca o filme, põe o chocolate e solta, ele fica. Viu que legal? Ó que joia, dica boa. Dá pra fazer sim. Agora, se a pessoa falar assim, não, mas eu quero fazer desse jeito, quero fazer bonitinho, quero vender, quero essa marca do coelho. Mas tem na internet, será? Tem também na internet. Hoje a maioria das lojas de confeitaria vende pela internet, manda entregar. Então, dá uma pesquisada, porque não tem motivo de de repente você não fazer. Você mostrou essa forminha aqui que tem o coelho, coisa mais linda, ó. Mais graça, né? Então, vamos lá. Aí, Cláudio, aqui eu já tenho o brigadeiro já pronto, né? Então, eu vou dar só uma misturadinha. Quando ele tiver no finalzinho, eu venho e misturo a pasta de pistache. Tá. Que a gente já compra também pronto, tá? Aí, se não tiver a pasta de pistache, posso fazer só com pistache? Pode. Aí, vai triturar, vai colocar, ele não fica tão verdinho só o pistache. Aí, coloca um pouquinho de corante. Eu prefiro fazer só com o próprio pistache, tá? Aí, olha como ele fica verdinho, Cláudio, ó. Dá pra pessoal ver aí? Como tá bem verdinho, ó. Muito jóia, hein? Ó, essa receita que você tá pegando agora, já é um brigadeiro de pistache. Sim. Pode ser um recheio, né? Pode ser cheio de bolo, pode ser um pistache de colher. Isso. Dá pra fazer várias coisas, tá? Dá pra fazer enroladinho também, né? Tipo docinho e passar no pistache. Maravilha. E colocar numa caixinha pra dar de presente. Então, aqui seria até dar o ponto. Qual é o ponto? Como ele é pra recheio, não precisa fazer a gente brinca aqui o brigadeiro. Quando dá o ponto pra enrolar, é aquele caminho de Moisés. Que aí você passa, ele demora pra voltar, tá? E quando a gente levanta, ele cai em blocos. Ele não cai líquido como tá aqui. É o ponto do brigadeiro, tá? Então, aqui a gente já tem ele pronto. Você sabe desligar aqui, Cláudio? Desligo. Aí, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vou vir pra barra. A barra aqui, ela tem uma linha bem pequenininha. Que é onde a gente coloca a nossa cobertura de chocolate, tá? Eu vou vir com chocolate até essa barra. Eu trouxe uma menorzinha pra você comer, que assim fica mais fácil pra você cortar e comer. Você viu ali, né? Tá no seu prático ali. Gostoso. E tem os bombonzinhos também, tá tudo recheado com pistache. Ó, eu tanto posso fazer assim, colocar aqui e dar uma misturadinha, como eu posso pôr na forminha antes de entrar com o chocolate. Tá? Que aí ele vai fazer aquele efeito que ficou na barra ali, aparecendo o pistache. Gente, vai vender super bem porque agora é época de vender coisas de chocolate, né? Deixa eu te perguntar, porque assim, as pessoas estão com pouco dinheiro, até pra fazer, vender e ganhar a sua grana essa, né? Um como esse, recheadinho, você acha que a gente gastaria quanto? Então, Cláudio, tem que ver onde vai estar comprando o pistache. O que tá saindo muito caro hoje é o pistache dessa forma. Ele vai sair numa faixa entre... Eu andei dando uma pesquisada, tá? Você paga de R$190 até R$280 o quilo. Tá? Claro, né? Então, assim, agora a pasta, o potinho de R$150, R$180, você vai pagar em torno de R$50 até R$140. Tá. Se for o caso, não coloca o pistache. Tá? Aí dá pra vender a quanto o chocolate dele? Porque a pasta, eu posso, se eu pagar uma pasta a R$50, eu consigo fazer umas seis receitas de brigadeiro. Então, me compensa mais fazer com a pasta, tá? É, então, eu dei mais ou menos uma sugestão que eu gastaria aqui em torno de chocolate, o brigadeiro, uns R$25 a R$27. Eu posso estar vendendo de R$55 a R$60 a barra. Legal. Tá bom? Ó, então aqui já tá pronto. Pronto aqui, como passo de mágica de TV, né? A gente já tem o passo aqui. Que aí eu levo pra geladeira e aí eu deixo ele esbranquiçar a forminha. Quando ele estiver esbranquiçado, é hora da gente tirar o silicone. Antes a gente tinha uma forminha que tinha que dar uma pincelada, levar na geladeira. Eu lembro, Maia, porque eu trabalhava até no Shop Tour, se eu não me engano, era você, não sei, que eu fui no ateliê mostrar essa aula, a gente tava vendendo cursos de chocolate. E era um trabalhão. Passa, deixa cair, passa de novo. Nossa. Ó, aí aqui a gente leva a forminha, ó, já tá solta, né? Aí aqui eu tenho a barrinha, certo? Aí eu venho só com pistache e a gente recheia. Eu vou rechear. Tá. Eu só vou ver. Na verdade, vai ficar igual aquele chocolate famoso, que tem recheio molinho por dentro, né? Depois a gente já tem uma pronta ali, Cláudia, que é pra gente ir cortar ela pro pessoal ver. Ó, aí eu venho e preencho toda a nossa barrinha. Ah, eu ia fazer uma pesquisa aqui, eu vou fazer uma pesquisa aqui do preço do pistache. É, ó. Que eu fiquei curiosa. Tá. Eu vi entre os lugares mais em conta, eu vi de R$190 até R$200. Achei tão caro, gente. É. Sabe que... O quilo, né? Nossa, é. Mesmo assim, né? Eu tô agora, eu ando comprando essas coisas todas na internet, porque aí vai direto nesses... Como é que chama? Atacado, né? E aí, pistache torrado, né? Sem sal e em lasca, né? E sem casca, né? É. Peraí. Torrado sem casca. Geralmente com casca você compra com sal, né? Sem casca. Ó, aí a gente cobre ele, ó. É, mas é isso mesmo, né? É, eu fiz. Eu tenho feito aula e tenho visto em ir nas lojas, né? Ó, R$193 o quilo. Sim. Puxa. É porque virou moda, né, Cláudia? É até de R$200. Tudo que é moda, ele fica mais caro. Ó, aí a gente leva pra geladeira, tá? Levou pra geladeira. Aí nós já temos aqui uma pronta. Que aí eu vou virar e depois a gente já... Olha. Aí faz uma embalagem bonita. Sim. E vende. E olha isso, ó. Vamos fazer uma maldade? Ai, Jesus, olha isso. Ah! Ah! Quem quer um pedaço? Vem cá, então. Vem você aqui, Fê. Vem. 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 Fê. Não é melhor pegar um papelzinho pra eles, um guardanapo. Ah, Fê. Vai, vai assim, Fê. Vamos ver se faz... Não, pega um pedacinho pequeno. Quer pequeno? Dá uma mordida, Fê. Não, tá de dieta. Dá uma mordida. Tá de dieta? Então não pode. Mostra pra câmera, né? É bom? Muito bom. Que joia. De lambeu, pega mais pedaço. Não pego, não. Não quer, não? Tá de dieta pra ficar como? Já tá magrinho. Não, mas eu tô magrinho porque eu não como muito, né? Entendi. Justamente por isso. Pra não engordar. Tá certo. Obrigada, Fê. Eu trouxe um menorzinho pra você. Olha lá. Aí o Sanani trouxe um menorzinho pra mim, ó. Aqui. Que também tá recheadinho, tá? Que lindo. Olha isso. Também dá pra fazer pequenininho assim. Dá, dá pra fazer caixinha as coisas assim. Bom, né? Hum. 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 Eu vou ficar aqui, ó. Hum. Hum. Que doleço. Maravilhoso. Ô, 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 ô. Quer aprender mais? Encomendar? Augusta Nani. Augusta Underline Nani no Instagram. Augusta Underline Nani. WhatsApp 119-9862-3136. 119-9862-3136. Certo? Certinho. Tem curso de Páscoa aí chegando? Então, eu tô ainda até o dia 22. A 23 a gente ainda tem cursos, né? E aí depois eu fico só nas encomendas. Tá bom? Maravilha. Segue lá pra você ficar podendo de tudo, tá? Beijo. Ai, gente. Que delícia. Que delícia.